Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso agora pra valer aqui pelo canal do YouTube porque eu dei uma parada esses dias pra terminar nosso material em PDF, a nossa postila digital que vai ser o material de apoio pra esse curso. Então agora a gente vai ter com mais frequência as aulas baseado na postila. Duas considerações sobre esse material. Primeira, pessoal, ele é em PDF. Se você adquirir lá no site, ele vai ser encaminhado automaticamente pro seu e-mail de forma digital. Eu não encaminho esse material fisicamente por uma série de fatores, principalmente logístico e principalmente por ser pós-edital. A gente tem muito problema com transporte, com entrega e tudo mais. Aqui você recebe, o custo é menor porque pra envolver outras pessoas, empresa gráfica e tal, uma postila de 600 páginas, ela teria um custo alto e desnecessário. Se você achar por bem, você pode imprimir. A medianiza está toda ajustada já pra impressão. Então, mesmo que seja margem espelhada ou não, da forma que você quiser, o material pode ser impresso. Então, o material é encaminhado de forma digital. O que mudou das versões anteriores de apostila pra cá? A experiência vai fazendo a gente ficar melhor, né? Nós simplesmente rasgamos a norma BNT no que tange a questão de capa e folha de rosto. Por quê? Eu tava insistindo naquela questão de manter tudo bacaninha e não numerar capa nem folha de rosto. Dá uma olhada. Número 1 é a capa. Ela não é contada, na verdade, pela norma BNT. Nem folha de rosto não é contada. Apareceu o número aqui, não aparece mesmo, não. Isso aqui a gente tira pra estética ficar mais próxima do ABNT possível. Porém, se eu não conto a capa e folha de rosto, ela começa a dar conflito em relação ao número que eu tenho aqui na margem com o número do leitor de PDF. Por quê? O leitor, pessoal, ele lê a capa. Por exemplo, o aluno ia mandar uma pergunta, o aluno que já conhece o sistema, falava assim Fabiano, a pergunta que eu tenho, ela tá na página 6 da apostila, porém é a página 4 do leitor de PDF. Por exemplo, eu tinha que ter duas referências. Aquilo que não tava ainda acostumado, falava assim, tá na página 6. Aí eu procurava 6 e aqui não tava. Eu tinha que rolar pra procurar. Ou seja, um detalhinho besta que a gente acabou com ele agora. Tô numerando de cima e embaixo, a capa tá numerada. Então, se você quiser a página 300, por exemplo, vai ser o mesmo leitor de PDF, a mesma aqui na margem. Então, vai ficar tranquilo. A primeira coisa que mudou. O índice, ele é todo automático. Você clica aqui e vai pra onde você desejar. Agora a gente vai pra página 84, pra gente dar continuidade à nossa matéria e seguir reto agora com a apostila. A gente tá falando sobre Linux. Hoje a gente vai tratar sobre comandos. Você assistiu a aula lá. Acredito que assistiu, né? Agora a gente vai corrigir algumas questões aqui. Bom, antes de corrigir a questão, eu vou trabalhar alguns comandos com vocês. Estou utilizando aqui a máquina virtual pra virtualizar o Linux, como eu mostrei na aula passada. E uma observação. O Windows 10 Home, ele não tem a máquina virtual. Eu verifiquei, alguns alunos me perguntaram, tentaram instalar a máquina virtual. E tava com o Windows 10 versão Home. É só a versão Pro que tem a máquina virtual. Infelizmente, não vai rodar. Mas nesse caso, você pode utilizar outras máquinas virtuais de terceiros instaladas na sua máquina que vai funcionar normalmente, caso você queira. Mas quer saber, na verdade? Nem compensa nessa reta final. Comentei na aula passada que era interessante fazer e tal. Acredito que se você acompanhar aqui com cautela, fizer as devidas anotações, resumos, vai dar certinho. Vamos lá. Terminal. Primeira consideração em relação ao Linux, pessoal. Quem já é da área, já deve ter... Sabe que a gente divide em duas partes. Parte gráfica e parte de linhas de comando. Sempre que a gente fala parte gráfica, as provas geralmente trazem esse termo. Não quer dizer gráfico. Aqueles gráficos de Excel, gráfico pizza, rosca. Não é isso, não. A parte gráfica é essa aqui. Por exemplo, eu vou criar uma pasta aqui agora. Nova pasta está aqui. Create new folder. Não está traduzido o meu aqui. Mas... Criei uma pasta. Com nome qualquer. Digitei qualquer coisa no teclado aqui. Isso aqui é a parte gráfica, onde você interage. Clica, arrasta. Clica com o botão direito. Ou seja, aquela interação comum que o usuário de Windows já está acostumado. A parte de linha de comando é a de terminal. Que geralmente as provas cobram para Linux. A gente vai estudar alguns comandos aqui agora. Vou treinar alguns para você entender o que é. Por que eu faço isso, pessoal? Sempre eu virtualizo o Linux e mostro alguns comandos. É necessário? No meu ponto de vista, é necessário demais. Porque eu particularmente não consigo absorver alguma coisa. Que eu não consigo assimilar. Entender para que serve na prática. Então a gente vai criar alguns diretórios. Apagar diretórios. Fazer algumas movimentações no terminal. Aí no final da aula você vai entender assim. Ah, bom. Então aquela lista de comandos e tal serve para isso. Aí seu cérebro vai começar a entender e vai associar uma coisa com a outra. E vai ficar mais fácil na hora da prova. Simplesmente você decorar comandos sem saber para que serve. Eu acho bem inútil e difícil. Você é um herói se você consegue fazer prova desse jeito. Mas uma simples passada aqui vai dar para a gente interagir tranquilo. E entender como que tudo funciona. Primeira coisa. Eu vou dar um comando aqui muito utilizado. Que ele se chama cd. Change directory. Mudar de diretório. Cd. Eu vou mudar o diretório. Agora eu vou colocar aqui uma barra. O que é a barra? Eu expliquei na aula passada. Que deu aquela celeuma toda na questão entre Windows e Linux. Porque a gente tem a barra. A barra é do Linux e tal. A barra então pessoal. É o início de tudo. Após a barra. Esse ponto de montagem. Você monta todas as demais. Árvores de diretório. Do Linux. Então vamos lá. Eu entrei no diretório barra. Eu vou listar o que eu tenho agora dentro de barra. Vamos lá. Listar. Dentro do diretório barra. Estão todas aquelas pastas. Olha aqui. Home. Lost and Found. Opt. MNT. Estão lembrados daquelas aulas que você assistiu com certeza? Quem não assistiu deve estar doido para ir lá assistir. Está tudo isso aqui. A gente tem que saber para a prova. O que tem cada pastinha dessa aqui. Olha aqui o diretório PROC. Que ele é construído aqui para armazenar arquivos do sistema. Ele é carregado aqui. Lá na postilha está falando. A pasta HOME. Que é a pasta que tem os arquivos do usuário. Cada usuário tem sua pasta HOME. É nela que ficam os arquivos pessoais do usuário. Trazendo assim. Uma analogia com Windows. Para quem é um usuário. Não precisa ser avançado. Mas um usuário mais safo. Digamos assim. Ele tem por padrão. Particionar o seu HD. Por exemplo. O seu disco lá está como C2 pontos. Que é o padrão do Windows. E tem 1 TB de tamanho. Geralmente a gente particiona. Deixa ali uns 200 GB para C2 pontos. Para ficar o sistema operacional. E os demais programas. E a outra parte. Particionada. A gente guarda os arquivos pessoais. Por que disso? Caso o seu sistema operacional venha a se corromper. Você pode formatar a sua máquina normalmente. Você pode formatar a sua máquina normalmente. Colocar um CD ou um pendrive bootável. Formatar a partição C. Que o que está em D não é perdido. Trazendo então essa analogia para o Linux. A pasta home seria mais ou menos isso. É a pasta do usuário. Onde estão os arquivos do usuário. E a pasta de sistema são as demais. Mas basta você saber na hora da prova. Que home é a casa. São os arquivos do usuário. Mas o usuário é cadastrado lá dentro? Não. Cada usuário. Ele é cadastrado dentro da pasta. ETC. O registro de usuário fica aqui dentro. Dentro de um arquivo chamado PESULT. Vamos entrar lá. CD. Eu vou entrar em um diretório. Ou seja, vou mudar de diretório. Eu vou entrar no diretório agora. Que ele se chama. ETC. ETC. Pronto. Apareceu aqui. ETC. Vou listar o que eu tenho dentro de ETC. Apareceram vários arquivos. Pastas e tudo mais. Agora o arquivo que estão os dados do usuário. É esse aqui. PESULT. Eu vou entrar dentro dele aqui agora. Então para entrar no arquivo. Como ele é um arquivo. Não é CD+. CD é diretório. Eu vou ter que dar um GEDIT. Que é um comando para eu entrar. Editar na verdade um arquivo. GEDIT. PS. PAS. Quando eu assinei o TAB. A tecla TAB. Começa a digitar o nome de um diretório. De um arquivo. E assine o TAB. Se ele existir no sistema. Ele completa para mim. Então. As vezes é um nome bem comprido. Você só começa a digitar. Aperta TAB. Assine o TAB. E ele vai completar para você. Então. Eu estou agora dentro da pasta. Etc. GEDIT. É um comandinho então. Para editar aqui. O arquivo. E vou editar o arquivo PSU. Na verdade eu vou entrar no arquivo PSU. Abriu. Olha aqui. Aqui dentro. Se eu rolar até mais embaixo. O meu usuário. Ele vai estar aqui. Basicamente aqui. Olha. Nome. Aqui se tivesse uma senha. Esse X aponta para uma senha na verdade. Fica o X para não aparecer. O ID do usuário. Grupo. Detalhes de contato. O caminho para a pasta home. E várias outras coisas. Ou seja. Esses registros aqui. São os registros do usuário. O usuário é registrado dentro dessa pasta etc. O usuário. A pasta home é a pasta do usuário. Inclusive ela é referenciada aqui dentro. O caminho dela. Então não confundam. A questão de localidade. Já foi cobrada em várias provas. Inclusive eu trouxe uma questão hoje. Para a gente fazer. Que tentou confundir a gente nisso. Então resumindo. Resumo da ópera. Para variar. A pasta home. São os arquivos do usuário. A pasta etc. O diretório etc. Dentro dele tem um arquivo que se chama PSU. Aí sim vão estar os registros do usuário. Senha. Nome. Grupo. E tudo mais. Tranquilo? Outro detalhe importante. Estão vendo aqui. Esse cifrãozinho aqui. É porque eu estou com usuário sem privilégios de administrador. O administrador no Linux se chama root. R-O-O-T. Para eu acionar o root. O comando aqui do Ubuntu é sudo sul. Costuma ser só su de super usuário. Em outras aplicações. Em outras derivações. Em outras plataformas de Linux. No Ubuntu é o sudo sul. Quando eu digitar aqui. Ele vai me pedir a senha de usuário. De super usuário. Eu vou digitar a senha. Perceberam que agora mudou para hashtag. Ou seja, cerquilha. Agora sim eu tenho privilégio de usuário. Por exemplo. Para criar até um outro usuário. ADD user. Vou adicionar um usuário agora que se chama aluno underline pf da Polícia Federal. Comando not found. Comando não encontrado. Errei o comando aqui. Vou voltar aqui. Porque isso aqui é junto. É de user. Outro bizu pessoal. Digitou um comando. Precisou digitar novamente. Setinha para cima. Ele retorna com o comando. Como eu sei que eu errei só aqui o espaço. Não tem espaço aqui. Eu venho cá e deleto o espaço. Não preciso digitar tudo novamente. Agora sim. Eu vou sair agora do super usuário. Exit. Exit. Eu saí do super usuário. Se eu der um outro. Exit. Eu saio agora do terminal. Mas eu quero permanecer no terminal. Dado um cd barra. A gente voltou lá para o diretório raiz. Vou listar o diretório agora. Para a gente dar uma navegada aqui. Bom. Vamos lá. Eu vou na pasta home do usuário. Cd barra home. Pronto. Entrei na pasta do usuário. Vou listar o que eu tenho aqui dentro da pasta agora. Vou entrar aqui. Cd. Fabiano. Ls. Beleza. Então dentro do usuário Fabiano. Eu tenho aqui. Área de trabalho. Documentos. Download. Vamos acessar a área de trabalho. Cd. Change directory. Área. Comecei a digitar aqui. Dontab. Ele vai completar. Estou dentro da área de trabalho. Tudo via terminal. Então não estou na parte gráfica. Estou trabalhando só linhas de comando. Dentro da área de trabalho agora. Eu vou listar. Eu tenho a pasta Abreu. Aquela que eu criei. Ater. Fabiano. Nova pasta. Essa forma de listagem. É uma listagem simples. Agora se eu precisar de uma listagem mais completa. Eu posso dar um ls. Menos l. Aí ela vai mostrar agora. As permissões. Perceberam aqui as permissões? A gente vai lá na postilha agora. Que eu quero explicar para vocês uma questão importantíssima para a prova. Em relação a isso aqui. Depois a gente volta para cá para finalizar. São nove colunas. E elas estão destacadas aqui. A primeira é o identificador. Essa letra aqui. Vocês já viram. Que é a letra D. Porque é um diretório que está aqui na frente. Se fosse um arquivo seria um menos ali. Um tracinho. Então essa primeira coluna é o identificador e as permissões. A segunda coluna. Quantidade de diretórios ou links. Ou seja, links para outros arquivos. Para outras coisas ali dentro. Quantidade de coisa que tem dentro da pasta ali. Dentro do diretório no caso. A terceira é o usuário. Aqui tem o usuário root. O usuário aluno. Professor. Ubuntu. Vários usuários aqui listados. O quarto vem o grupo. Então. Vocês lembram lá do Hugo. Usuário. Grupo e outros. É essa sequência. Usuário e grupo. Que aparece aqui na linha de comando. Usuário primeiro. Grupo segundo. Aqui o tamanho do arquivo. Essa coluna 6, 7, 8. Essas colunas na verdade. Data a hora da última modificação. Do seu diretório ou arquivo. E o último aqui. Coluna 9. O nome do diretório ou arquivo. Esse aqui compensa você imprimir. Guardar no bolso. Memorizar. Para você entender. Por quê? Aqui você já aprendeu o que é diretório. Aprendeu alguns comandos. Está entendendo a dinâmica do Linux. O que funciona da forma gráfica. E da forma de terminal. E agora você está entendendo. O que significa cada coisinha dessa. Dentro do terminal. Aí fica bem fácil. Com essas permissões então. Com aquele desenho que a gente viu mais para frente. Esse aqui na página 72. Isso aqui é importantíssimo. Que você memorize. E de forma bem fácil. Coloquei bem colorido. Usuário. Grupo e outros. Olha aqui. Hugo. A gente explica lá no início da teoria da apostila. Para você memorizar essa sequência. Na aula que eu pedi para você assistir. Está ficando chato já. Vocês entenderam que tem que assistir a aula já. Beleza. Não vou falar mais não. Mas é que. Usuário. Grupo e outros. É importante que você lembre-se disso. Por quê? Com isso você fecha tudo de terminal. Tudo assim. O cara que é do Linux. Ele vai falar assim. Você está. Você é um gozador. Tem muita coisa por trás. Mas para efeito de noções de informática. A gente aprende tudo o que precisa para fazer uma boa prova. É o objetivo nosso. Aqui na página 69. 69. Importante que vocês vejam os diretórios. E memorizem o que está em cada coisa. Proc. Informações do kernel e dos processos. Coloquei uma observação aqui embaixo. Proc é um diretório virtual criado pelo núcleo. Pelo kernel. Na memória para armazenar as informações do sistema inexistente no disco rígido. Por que inexistente? Ele está aqui. Eu estou vendo ele aqui. Você listou ele lá. Ele é inexistente no disco rígido. Ele não é gravado lá. Quando você desliga. Ele soma no disco rígido lá. Ele é criado. Aqui. Virtualmente. Pelo núcleo. Na memória. Para armazenar informações. Para gerenciar tudo ali. Os demais. Você dá uma lida nisso aqui. Porque eu vou te falar. 90% de prova que vai cobrar Linux. Ou vai te perguntar o que significa cada passinha dessa. Que está dentro do diretório raiz. Ou vai te perguntar algum comando. Ou então vai perguntar questões de liberdade. Comparar alguma coisa com Windows e Linux. Tudo que está aqui nessa teoria. É o básico. Vamos voar aqui para a página 82. Então vamos lá pessoal. Vamos situar. Vimos terminal. Vimos alguns comandos. Entendemos o que significa cada coisa ali na coluna. Quando você está listando um ls menos l. Com mais detalhes. Você entendeu aquilo ali. A gente vai ver que tem questão de prova hoje do CESP. Que cobrou aquilo. Agora a gente vai focar em alguns comandos. Eu não vou passar todos aqui. Eu vou passar alguns agora. A gente vai treinar. E vou deixar por sua conta. Para você. Anotar esses aqui. Fazer um resumo. Revisar. Para chegar afinado na prova com esse aqui. Olha o ls. Tem várias formas de se aplicar. A gente já conheceu o ls comum. O ls menos l. Agora tem o la. O a e o l. A gente vai treinar alguns aqui. Ed user. Acabamos de utilizar. Mudar diretório. A gente mudou várias vezes. Agora o que é interessante. CD change director. Você muda o diretório. CD espaço ponto ponto. Ele volta para um diretório. Você entrou no diretório. Opa. Não é esse. Não. É como se fosse o ctrl z. Vou desfazer essa ação. Eu vou voltar. Aí você usa o ponto ponto. E retorna. CH mod muda permissões. Treinamos na aula que eu passei para vocês. Clear. Limpa a tela. Semelhante ao cls no comando do Windows. Clear. Compactar arquivos. Vamos ver aqui. Copiar arquivos. Pessoal. Copiar arquivos. Comando cp. Você pode copiar. Da mesma forma que você dá um ctrl c, ctrl v. Ou clica com direito de forma gráfica. Numa parte. Copia. Dentro do pendrive. Dentro do HD externo. Tudo é montado no sistema. E você utiliza normalmente como se fosse a forma gráfica. Então. Você pode muito bem. Copiar um arquivo de dentro do pendrive. Dentro do HD. Copiar. Trazer do HD externo. Para dentro do seu HD externo. Todas as movimentações possíveis que você faz de forma gráfica. Você faz através de terminal normalmente. Eu vou até um pouco além. É possível. Como diria a banca CESP. Não vou afirmar aqui. Porque sempre tem algum detalhe. Mas é possível que. O terminal. Você consiga fazer mais coisas. Do que da forma gráfica. Principalmente quando você loga como super usuário. Dá um sudo. Digita a senha. Aí sim. Você até destrói. A sua máquina. Se você quiser. Inclusive pessoal. Tem comando. O RM. Por exemplo. Da forma que você implementá-lo. Eu vou mostrar aqui. Não vou fazer. Porque se não. Deleta a minha máquina virtual. Você acaba com o sistema todo. Tem que ter muita cautela. Para aplicar comandos. Esse aqui. Eu quero comentar. O Q. Mata um processo. Encerra. Vocês já perceberam. Quando o Windows trava. Você vem aqui no gerenciador de tarefas. Aparece esse gerenciador de tarefas aqui. Aí você vai lá. Manda. Para um processo. Você clica aqui. E finaliza a tarefa. Como você faz isso aqui. No Linux. Através de terminal. Com o comando. Kill. Associado com o qual. Comando top. Está mais para baixo aqui. Porque eu coloquei por ordem alfabética. Esse aqui. Você dá um comando que chama top. Ele vai listar. Todo o processamento. Tudo que está acontecendo ali. O que está consumindo mais memória e tal. Vai analisar todo o processamento. Aí você localiza o ID da tarefa que está travada. E dá um kill na tarefa. No número da tarefa. Nós vamos fazer uma aqui. Esse kill e top. Eu quero aplicar para vocês entenderem como funciona. MKDIR. Cria diretório. Ou exemplo. MKDIR. Diretório tal. Você cria a pasta. Cria arquivo. Peço alterar a senha. PWD. Localiza o diretório corrente. Vamos fazer alguns lá. Olha o RM pessoal. Que eu falei aqui. RM. Deleta arquivos. Presta atenção nesse detalhe aqui. RM menos R. Já exclui o diretório. De forma recursiva. O que é isso? O diretório é uma pasta. Não é isso? Se ela tiver várias pastas. As subpastas ali dentro. Ele vai deletar com esse R. De forma recursiva. Ele vai deletar tudo que está ali dentro. Evoluindo um pouco o RM. Somando um tanto de letra aqui. RM menos RF. Exclui o diretório. Forçadamente e recursivamente. Ou seja. O F é de força. É como se você dissesse para o sistema. Pode deletar tudo e não me pergunta nada. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Agora imagina você dar um RM. Menos RF. E coloca uma barra. Que é seu diretório raiz. Você deleta tudo. E você mata o sistema. Vou limpar esse terminal aqui. A função clear. Para limpar. Agora é o seguinte. Eu estou na área de trabalho. Perceba a diferença da forma gráfica. Pessoal. Olha aqui. Vocês verificaram lá que o MKDIR. Ele cria um diretório. Vou criar aqui um diretório. Com um nome qualquer aqui. Abreu 2. MKDIR. Abreu 2. Presta atenção aqui. A hora que eu der um enter. Ele vai criar um diretório. Olha aqui. Abreu 2. Criou de forma via terminal. Agora eu quero dar um RM. E quero remover. RM. Abreu 2. Can't not remove. Abreu 2. É um diretório. RM. Remove arquivo. Agora. RM. Menos. R. Agora sim. Foi embora. Viu que o RM. Menos R. Ele foi embora. Achou. Perceberam então. Que o RM. Vai remover arquivo. O RM. Menos R. Diretório. De forma recursiva. Agora eu quero entrar. Dentro dessa pasta aqui. Abreu. Vou lá. CD. Abreu. Quero fazer uma coisinha. Para vocês aqui. Vou listar o que tem aqui dentro. Eu estou verificando. Que eu tenho um arquivo aqui. Vou puxar para cá um pouco. Eu tenho um arquivo aqui. Ponto. Doc. Esse A. Doc. Eu vou. Usar o G. Edit. Para editar esse A. Doc. Olha lá. Pronto. Mostrou aqui. G. Edit. A. Doc. Está aqui. Editei. Posso formatar aqui. Tranquilamente. Salvar. E fechar. Então eu abri. Eu poderia ter clicado duas vezes de forma gráfica. Como também posso fazer de forma de terminal. Para finalizar o terminal. Agora a gente vai fazer 10 questões do CESP. Aquelas que estão lá no material que eu te passei. E vou comentá-las. Eu vou mostrar aqui para vocês o comando top. Olha aqui. Ele vai listar como se fosse o gerenciador de tarefas. Olha o CPU aqui. Para cada tarefa. O que acontece? Vamos fazer o seguinte. Vou dar um Ctrl C agora para parar. Porque ele fica só mexendo, mexendo, mexendo. Fica difícil. Fica mudando de lugar. De acordo com requisição de processador, memória e tal. De prioridades. Ele muda. Então você dá um Ctrl C. Agora sim. Eu quero dar o comando kill. Quero matar um processo qualquer aqui. Imagina que tem um processo travado. Vamos ver. Imagina que o processo travado seja esse terminal meu aqui. Que ele está travando demais. Não estou conseguindo fechar. O clique aqui não fecha de jeito nenhum. Eu vou matar esse terminal. Vamos ver onde ele está aqui. Ele está aqui. Gnome. Terminal. Qual que é o número do processo? 11, 838. Kill. 11, 838. Fechou o terminal. É um comando de fechar terminal? Não. É um comando de matar um processo. Como eu estou com pouca coisa aberta aqui. O processo que eu tenho segurança para matar e não vou danificar nada. É o terminal. Com isso aqui então a gente vai lá agora. Fazer algumas questões de prova. O que são distros, pessoal? Conhecido no mundo dos softwares livres. São distribuições. Por quê? A licença do Linux te possibilita alterar código fonte. Fazer redistribuições. Você pega uma base de sistema operacional. Altera e redistribui. Cria a sua distribuição. É possível disso. Então chamam distros. Aqui teria que quebrar. Conheço algumas distros Linux. Dois pontos. Esse Ubuntu estaria aqui embaixo. Na hora de editar, não são todos aqui do Ubuntu. São derivações do Ubuntu não. Percebam que tem dois pontos aqui. Teria que quebrar o Ubuntu. Teria que estar aqui. Ubuntu, Mint, OpenSUSE, Fedora, Manjaro. Todos aqui são distribuições. Ok? Então esse Ubuntu teria que estar aqui com esse sinalizador. Isso aqui foi uma falha na hora de editar. Vamos lá então para as questões. Questão número 1. CESP 2014. Polícia Federal. Prova de agente administrativo. No que diz respeito aos sistemas operacionais Windows e Linux. Julgue os próximos itens. No ambiente Linux, é possível utilizar comandos para copiar arquivos de um diretório para um pendrive. Certíssima questão. Vocês viram lá que no terminal a gente faz praticamente tudo que quer, né? Então, é muito possível utilizar comandos para copiar arquivos de um diretório para um pendrive. Aquilo que eu falei. Você pode copiar de um lugar para outro como se fosse de forma gráfica e você faz também através de terminal. Questão número 1 está certa. Questão número 2. CESP 2013. Polícia Federal. Perito criminal federal. Julgue os itens seguintes com relação ao Linux. No Linux, os usuários são cadastrados no sistema no arquivo barra home, que guardam uma entrada para cada usuário, incluindo seu diretório e o shell. Bom, pessoal, essa questão tem dois erros. O primeiro é mais fácil de ser detectado. É esse erro aqui. Os usuários são cadastrados no sistema no arquivo barra home. A gente sabe que barra home, a barra é o diretório raiz, é um diretório, não é uma pasta, e home também é um diretório. Aí você me fala assim, peraí, Fabiano, eu já li, eu sou mais avançado e tal, eu já li a respeito disso. E existem literaturas que falam que um diretório, logicamente, no sistema de arquivos, ele pode ser considerado um arquivo também, uma lista de vários arquivos, ou seja, um arquivo com várias outras listas de arquivos e tudo mais. Mas uma teoria muito mais profunda. Eu, sinceramente, a maioria da literatura que eu já li, e tudo nos indica que diretório é a pasta e arquivo é aquele documentozinho que está lá dentro. Tanto é que nos próprios editais vêm conceitos de arquivos e pastas, todos os editais são assim. Então, por aqui, você já mataria a questão. Ela está errada. Embora há discussão, e a discussão é sempre bem-vinda, mas não vão aprofundar tanto nesse nível de sistema de arquivos. Para todo efeito, está errada sim. Agora, vamos para o segundo erro, e aquele que talvez te induziu a errar essa questão. Falar que ela está certa, porque utilizou o diretório home, talvez você passou batido aqui na leitura, nem viu que era arquivo e falou assim, opa, pasta home, guarda uma entrada para cada usuário, ou seja, guarda o arquivo do usuário, uma entrada que o usuário entrou e colocou ali dentro. Maldade, pessoal, maldade que fizeram com vocês. As entradas de usuário, a gente viu lá no início da aula, que elas são guardadas na pasta etc, dentro de um arquivo chamado PESUL. Lá dentro tem sete entradas, inclusive senha, nome do usuário, grupo, shell, tudo mais. Aqui, incluindo-se o diretório, que é o diretório home. O diretório home que está falando aqui, ele está lá dentro também, dessa pasta etc. Então, essa questão é bem elaborada para caramba. Ela trouxe dois erros aqui, um para facilitar a vida do cara, e para ele ficar assim, gente, é arquivo mesmo, é maldade ou não é? Mas um conhecimento um pouco mais profundo, você mataria certinho. Então, volta lá naquela parte de diretórios, aquela árvore de diretórios, estuda bem aquilo lá, porque é onde a banca tende a cobrar mais sobre Linux, é nesse assunto aqui. A questão, então, está errada por esses dois motivos. O primeiro, no meu humilde entendimento, arquiva uma coisa e diretório é outra, e eu ensino sempre dessa forma. E a segunda aqui, a pasta do usuário, de diretórios dos usuários, é a pasta home, mas a pasta que o usuário está inscrito e cadastrado, com aqueles dois pontos lá, usuário, dois pontos, senha, dois pontos e tal, é a pasta etc. Questão errada. Questão número 3. CESP 2018. IF, conhecimentos gerais. No sistema operacional Linux, por meio do comando cd barra if, digitado em um terminal, um usuário que possua todos os privilégios necessários, poderá... Usuário com todos os privilégios. Geralmente, o usuário é o root, né? Listar o conteúdo do diretório if. Comando cd. Vamos lá. O que é o comando cd? Change directory. Ele vai mudar o diretório. Ele vai listar o conteúdo? Listar é o ls. Compactar, a gente viu que não é. Tem comando na lista lá, dá uma revisão lá. Removeu o diretório. Olha o rm aí. rm-r. Remove o diretório. Criar o diretório. mkdir. Não vai ser. Abrir o diretório, ou seja, change directory. Você vai entrar no diretório. Para você entrar, tem que abrir, né? Você não entra com ele fechado. É tipo uma pegadinha aqui. Ah, ele não abre um diretório. O arquivo, você viu que gdite, você abre um arquivo para editá-lo. Mas o diretório, na verdade, quando você clica duas vezes, você entra. Você tem que abrir para entrar. E para mudar de diretório, naturalmente você estaria abrindo ele sim. Letra E é o gabarito. Bem fácil essa, né? Questão número 4. CESP 2018 IF. Conhecimentos gerais. Utilizando o console de uma distribuição Linux, um usuário executou um diretório específico. O comando ls-l e obteve como saída da seguinte linha. Se ele utilizou um diretório específico, um comando ls-l, esse comando a gente já viu que ele vai realmente detalhar um pouco mais, né? E vai mostrar aquelas colunas ali. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, letra A, docentes.pdf é um arquivo tipo executável. Docentes.pdf é um arquivo .pdf, ele não é executável. Letra B. O primeiro termo IF se refere a um diretório, enquanto o segundo termo IF se refere ao usuário que criou esse diretório. Olha lá a importância daquela coluninha que a gente mostrou. É só você lembrar do UGO, usuário, grupo. O primeiro IF, usuário, o segundo grupo. Vamos ver o que a questão fala. O primeiro termo se refere ao diretório, enquanto o segundo termo se refere ao usuário. Usuário e grupo. Então, está errado. É só você lembrar do UGO, que está lá no comecinho da apostila. Está errado, não bate com o nosso resuminho lá. Letra C. 4.096 se refere à quantidade de usuários. Para, quantidade de usuários? Não. 4.096 é o tamanho do arquivo. Vou nem ler o resto. Letra D. rw- r- 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 u- importantíssimo para você saber as permissões se refere às permissões sobre o arquivo docentes.pdf é justamente isso ah, mas não está completo está faltando aqui o apontador para ver se é arquivo ou diretório negativo está falando só as permissões vamos dar uma olhada rwx 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 esse tracinho aqui o menos aqui em cima Ele sim significa e quer dizer que tudo isso aqui é um arquivo, não é um diretório. Se fosse diretório, ia começar com a letra D, como a gente viu lá em cima. A gente já revisa já durante a aula. Técnica do Richard Feynman, que eu explico na aula lá do outro playlist. Nesse curso eu não expliquei nada sobre planos de estudo. Depois eu gravo uma aula à parte para a gente não atrapalhar isso aqui. Mas é importantíssima a revisão, pessoal. Inclusive, durante o processo de estudo, revisa. Uns 40 minutos depois, dá uma revisada. 24 horas depois, não vou entrar nesse mérito agora não. Vamos só estudar informática. Letra D, então, é o nosso gabarito. Vamos para a letra E só para ver o que ela fala. Bom, pessoal, pegadinha de mão cheia. Olha a maldade da banca aqui nesse ponto. Todos os usuários. Aí você pensa, Hugo, usuário é o primeiro. Depois fala aqui que fazem parte do grupo. Então, na verdade, ele está se referindo ao grupo. É o segundo conjunto de letras. Por quê? O primeiro traço aqui quer dizer que é um arquivo. Esse conjuntinho de letras aqui, R, W, X, R, W e o tracinho, que teria um X, é o usuário. O grupo está aqui. O grupo é esse segundo aqui. Grupo. Deu dúvida? Vamos lá na página 72 recapitular isso, que vale muito a pena a gente recapitular isso. Olha aqui, página 72, nós temos esse resumão aqui. Está falando usuários do grupo, todas as pessoas que estão dentro do grupo. Leitura, escrita e execução. Se ele não tem nem W, nem X, ele só pode ler. Ele não pode editar, porque para ele editar, ele teria que ter direito à escrita. Como tem o tracinho aqui, o tracinho aqui, questão bem elaborada demais. Ele não pode. Está vendo? Onde tem o traço aqui foi suprimido. A gente explica tudo aqui. Olha aqui, identificador, arquivo. Se tivesse o D, seria diretório. Está tudo desenhado. Vamos voltar lá na página 85. Então, olha a maldade isso aqui, cara. Todos os usuários que fazem parte do grupo, if, podem editar o arquivo. Se você confunde, corre aqui e olha. Opa, pode aí. Aí está aqui, mas não pode. Está falando o segundo grupo aqui. RWX, sai fora. Teria o WX aqui. Ele não pode. Ele só pode ler. Então, essa aqui está errada também. Gabarito realmente é a letra D. Questão número 5. CESP 2017 TRO Tocantins. Cargo de nível superior. A distribuição do Linux, de código aberto, que se caracteriza por não ser comercial, amplamente utilizada e baseada na Debian GNU, denomina-se Linspire. Esse aqui, ele se chamava Lindos. Lindos. Parecia muito com Windows e ele era muito parecido com Windows XP. Aí a Microsoft foi cortoazinha. Não, pode mudar esse nome aí, porque Lindos, pô. É gozação. Trocou só o L pelo W. Aí mudou para Linspire. Mas não é ele. Amplamente utilizado. Baseado em Debian, pessoal. Ubuntu, né? Letra D. Agora o seguinte, Fabiano, onde que eu acho isso? Como que eu vou estudar essas questões de derivações e tal? Sinceramente, não recomendo que você aprofunde nessa área. É o tipo de questão que o cara que desenvolveu aqui, com certeza ele gosta de Linux. Ele é entusiasta na área, ele trabalha com Linux. Porque essas pessoas realmente, elas conhecem a fundo da derivação ali, por conta de uma série de coisas. As extensões, os arquivos e tal. Mas é tanta distribuição, hoje tem mais de 700 distribuições. Então é o tipo de coisa que deixa de lado. Não dá para estudar isso. Eu não costumo muito ser cobrado em prova, tomara que não caia na sua. Mas se cobrar e tiver que escolher, escolhe Ubuntu. É muito utilizada. Questão número 6. Na estrutura de diretórios do sistema operacional Linux, o diretório TMP e DEV são destinados respectivamente a. Quem já estudou e está mais ou menos bisurado com isso aí, sabe que TMP são arquivos temporários e DEV, eu até deixei uma dicasinha lá no material. Dispositivos que eu vejo, por exemplo, um mouse, um teclado e tal, ele armazena informações dos dispositivos que você utiliza ali, periféricos. É o DEV. Então a gente vai procurar aqui, temporário e dispositivos. Letra A. Arquivos variáveis, já começou errado, vamos pular. B. Arquivos temporários, sim. E arquivos de configurações específicas de programas, não. Processos que estejam sendo executados, não. D. Arquivos temporários, sim. E arquivos de dispositivos. Ao dispositivo que eu vejo. Isso aqui é uma mnemônicazinha que eu criei para a gente memorizar algumas coisas lá. Viram que é importante aquela questão de diretórios do Linux saber o que cada um significa? Mataria uma questão facilmente, né? Questão bem simples. Gabarito e letra D vão para a 7. CESP 2016, Polícia Civil do Pernambuco. Para aferir o uso da CPU e da memória de uma estação de trabalho instalada com Linux, devem ser utilizados os comandos. Essa a gente viu, está muito fácil, né? Quando você quer ver, tipo o gerenciador de arquivos aqui do Windows, como você faz no Linux? Você dá um top e vai mostrar tudo ali. Depois você vai lá e dá um kill e mata o que você não quer. Então o gabarito já vem de cara. Letra A, top. Vamos para a 8. CESP 2016, Prefeitura de São Paulo. Assinale a opção correta acerca do sistema operacional Linux. O Linux é um software que equivale ao pacote de ferramentas do Microsoft Office. Tem nada a ver, né? Dói até o ouvido. Vou pular para a B. Os programas próprios para o sistema Linux do pacote de produtos BR Office não funcionam no ambiente Windows. Eu mesmo já falei para vocês instalarem. Funciona assim normalmente. Já pedi para vocês instalarem para treinar. Vai cobrar, inclusive, nessa prova vai ser cobrado. Então está errado. Letra C, o Linux e suas distribuições são softwares de código aberto que podem ser usados, copiados e redistribuídos sem restrições. É a licença GPL, General Público e Licença. Certinho, letra C é o gabarito. Vamos para a 9. Não vou nem ler as outras que estão muito erradas. Atrapalha a gente, tem hora. Questão número 9. Assinale a opção que apresenta o comando no sistema operacional Linux que deve ser utilizado para determinar quanto espaço em disco está sendo ocupado por um diretório e seus subdiretórios. Letra A, PWD. Não, me dá uma saudade agora do Linux. Eu vou lá utilizar. Vamos lá. PWD. Mostra o diretório que eu estou. Home. Quem veio, eu vou entrar para o diretório barra. CD barra. Agora eu vou dar um PWD. Olha, estou no barra. Então ele mostra o diretório atual. Está escrito lá no nosso material. PWD. Fala e mostra o tipo de arquivo. Não vou lá mais, né? Está bom. Mostra o tipo de arquivo. DU é o gabarito, pessoal. Bizu para essa aqui. Disco está sendo ocupado. Espaço em disco. D de disco, U de uso. O uso no disco. Quer saber quando o disco for utilizado? DU. Disco, uso. Uso, disco. C. Esse red, pessoal, é um comando de terminal. Você digita lá e vai mostrar o tipo cabeçalho. Não só o cabeçalho do texto. Imagina que fosse essa página aqui. Ele mostrarei as primeiras linhas de um arquivo. Mas no próprio terminal. Não abriria o arquivo. Mas vai mostrar para você como se fosse uma pré-visualização do arquivo. Red, só se lembrar de cabeça. Imagina que o texto está inteirão aqui. Ele mostrarei a cabeça dele. Não o cabeçalho. Mostrarei as primeiras partes do texto. Do seu arquivo. É a cabeça. O LSHW, ele lista hardware. Hardware. Olha aqui. HW. É fácil lembrar pelo hardware. Mas o gabarito, então, que a gente está procurando. Letra C. Disco. Uso do disco. Número 10, para a gente finalizar. E eu vou deixar para casa para vocês. Antes de você fechar o vídeo. Tem gente que não espera a gente se despedir. Forte abraço e tal. Já desliga o vídeo logo. Porque está certo. Tem que estudar mesmo. Vou passar para casa antes de resolver isso, então. Pessoal, página 494. A gente vai começar a tratar sobre linguagens. Sobre noções de programação. Agora é sério isso aqui. Esse edital, a parte de TI dele. Não é que veio pesada. Veio diferente para um usuário comum. Não é comum de se estudar para o concurso. Linguagem de programação. Banco de dados. Para níveis de conhecimentos básicos de informática. Então, para esse ponto, aí sim, posso considerar que veio pegando pesado. Então, nós preparamos um material escrito assim, de forma bem basicona. Por isso que demorou. Porque foi escrito, digitado ali. Faça isso, faça aquilo outro. A linguagem R é uma linguagem de computação estatística. Vou até adiantar para vocês. O R é uma linguagem de computação estatística. Por que está sendo cobrado isso na prova? Hoje é comum, pessoal. Nas faculdades, eu tenho dois amigos que acabaram de formar no mestrado aqui no FMG, aqui em Minas. E lá foi cobrado o R deles para finalizar seus estudos. Então, ele é utilizado para qualquer área, basicamente. A você é biólogo, tem que fazer algum estudo avançado de biologia, quer mostrar alguma estatística na sua área. Está defendendo sua tese lá. O R vai te ajudar. A você é policial federal, tem que fazer estatística lá do seu planejamento de ações e tal. Ele vai te ajudar também. Interage com várias plataformas. Inclusive, no finalzinho desse artigo aqui, página 525, a gente mostra como ler planilha Excel com R. Aí você vai executar passo a passo. Você consegue fazer isso. Você lendo isso aqui. No final, olha lá o resultado aqui no Excel. Montou aqui. Você vai conseguir montar dessa forma aqui. Bem tranquilo, tá? Aqui é o resultado no Excel. Fechou isso aqui. Essa planilhazinha. Então, qual que é o para-casa de vocês? Página 494. Adianta isso? Porque senão, eu começo a explicar isso aqui. Não vai ser a próxima aula. Não vai. Próxima aula, a gente vai fechar o Windows. Vamos fechar uma parte mais light, por enquanto. Então, faça a leitura. Execute tudo que está sendo determinado aqui. Instale as ferramentas. Faça o que tem que ser feito aqui. E você vai quebrar a cabeça. Deu dúvida? pf2018. Arroba Fabiano Abreu.com E fala assim, página tal. Agora está batendo, né? Página 495. Agora coincidindo. Bacana, né? Está tudo certinho. Não entendi o que significa base, contrib, old, contrib e tal. O que é aquilo ali? Aí, a gente vai responder lá. Somos três professores. Três professores. De plantão para responder suas perguntas até a véspera da prova. Então, já adianta seu lado aqui. Vai estudando. Porque, com certeza, não apareceu isso à toa. Vai cair na sua prova e você vai ficar lá flutuando. Igual um gnomo flutuando lá. Vamos voltar, então, para fechar a questão número 10. Página 87, para você se localizar aí. CESP 2015. Em um sistema operacional Linux, já instalado e configurado em um computador. Um usuário com direitos de root criou novos usuários. Qual que é o comando? Ad user. Que, por padrão, cria seus respectivos diretórios. Assinale a opção que apresenta a localização padrão em que são criados os diretórios particulares dos usuários. Essa não tem pegadinha. Ela é, de fato, muito simples. Gabarito, letra A. É a pasta home. Está ali, ipsilíteres, o que a gente aprendeu lá. Bem tranquilo, né? 10 questões sobre Linux. Deu para a gente ver bastante coisa. Próxima aula, a gente vai trabalhar sobre Windows 10, acesso à distância, transferência, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia. Vamos trabalhar isso aqui na aula 3. A próxima, deixa nos comentários se você quer já atacar programação, banco de dados, Python, logo no começo do curso. Ou quer deixar isso mais para o final, porque nós vamos tentar gravar o máximo de aulas possível. Não precisa flodar demais aqui os comentários com perguntas mais técnicas. Porque eu acesso mais o YouTube, mas os outros professores vão estar no plantão aqui. As dúvidas específicas técnicas, manda para esse e-mail que você está vendo aí, PF2018. Vejo você na próxima Blitz, ou na próxima aula. Um forte abraço e até lá. Um forte abraço e até lá.